As 12h20, 20h da manhã Hoje, dia 23 do 4, 2006 Estamos aqui na casa do irmão Dirceu Junto ao irmão Natanael, Rodinei Tocando violão, César E o grande Heitor Deus preparou de irmos no batismo Onde Deus fez uma festa conosco Chamando os 16 almas E após o batismo Estivemos aqui na casa do irmão Dirceu Onde o neto Completou 18 anos Estamos aqui Novando a Deus O irmão Rodinei agora vai cantar um hino Para nós Para falar ao teu coração Deus me deu esta canção do céu Para dizer que nada foi em vão Deito doce até o amar do céu Que alegria passou de ti E tirou o teu prazer de viver E tem angústia no teu coração Hoje, corpos nós irás vencer Eu vou clamar Eu vou clamar Vou conversar com Deus Sem ninguém me ouvirá Sem ninguém me ouvirá Vou falar do sofrimento teu E lá do céu E lá do céu O Pai que esconderá Filho, tudo que é teu Chegarei nas tuas mãos E tu te alegras E tu te alegras O coração não se pode ver Sentimento não quer te mostrar E mesmo amigo não vai me entender Que outra forma pode interpretar Com tristeza você se trascou Preferindo a tudo se calar E por isso Deus te trouxe aqui Dá-me dizer que essa visita vai ser libertar Eu vou clamar Eu vou clamar Vou conversar com Deus Sem ninguém me ouvirá Com banhados com o sofrimento teu E lá do céu O Pai responderá Filho, tudo que é teu Chegarei nas tuas mãos e tu se alegrarás Chegarei nas tuas mãos Chegarei nas tuas mãos e tuas mãos